Oi pessoal, tudo bem? Essa aqui é a gravação sobre a apresentação do agronegócio do milho. Bom, eu sou a Larissa, vou começar falando um pouco sobre o calendário agrícola do milho. O calendário agrícola tem como objetivo auxiliar o produtor para ele saber qual é a melhor época do ano que ele pode plantar e também acabar colhendo. E alguns fatores que devem ser considerados dentro do calendário agrícola é a qualidade de solo, clima da região, quais produtos podem ser utilizados na plantação, qual a maquinária melhor qualificada para poder plantar e também levar em conta a qualificação da mão de obra. E além dessa importância na produção, o milho também possui diversos usos, como na área de combustível, de pneu, sabonete, tapete e cola. Já o milho no âmbito nacional, o plantio dele vai ocorrer em outubro no centro-oeste, no nordeste ocorre na época de chuva, no norte é em agosto, no sudeste é em outubro e no sul também é em agosto, assim como no norte. Já a época de colheita, no centro-oeste ela é entre fevereiro e junho, no nordeste vai ser entre fevereiro e junho também, no norte a data acaba sendo indeterminada, no sudeste vai ocorrer entre janeiro e junho e no sul entre dezembro e junho. Em relação às safras do milho no Brasil, existem duas, sendo que a primeira, também chamada de primeira safra, ela vai ocorrer no verão e ela é do país uma das culturas mais usadas. Também tem a questão de rotação de mecanismos e as condições climáticas acabam sendo mais favoráveis na época da primeira safra. Já a segunda safra, que também é conhecida como milho safrinha, ela ocorre no inverno e ela tem uma maior presença no sul e acaba sendo pouco produtiva no nordeste. Também na época que ela ocorre, o clima acaba não sendo muito favorável. Em relação à rotação de culturas, a rotatividade de culturas também entra nessa questão, porque ela traz benefícios na questão de lucro e também está ligada a uma qualidade física, química e biológica do solo. Então, a rotatividade de cultivo, ela vai ser uma solução para poder tornar a produção mais viável, porque ela vai evitar o esgotamento do solo e também possibilitar maior investimento segundo a sazonalidade. E também, como a gente já viu, o milho tem duas safras importantes, que é uma no verão e outra no inverno. Então, nesses casos, a rotação vai estar presente e o milho se desenvolve melhor se ele for cultivado em alguma palhada de plantas de cobertura, que aí tem como ele fixar mais o nitrogênio. Pode passar? Nessa questão aí de que... não, pode. Vai ter maior fixação de nitrogênio. E na safra de inverno, que é a safrinha, o solo é usado de uma forma melhor, porque vai aumentar a renda do produtor. E também nesse período, o efeito da repetição de rotação de safra milho-soja-milho, ela pode ser prejudicial, porque os restos vegetais que são produzidos pelo milho do inverno, faz com que o solo não fique inteiramente coberto. Então, pode causar erosão hídrica e a temperatura do solo também pode acabar aumentando, o que faz com que a água evapore mais rápido. E a tecnologia também está ligada ao calendário agrícola, principalmente na questão de agricultura de precisão, que é um conjunto de técnicas modernas que facilitam o trabalho do trabalhador rural. Então, vários equipamentos acabaram sendo integrados nas atividades do campo, como celulares, drones e máquinas agrícolas. Um exemplo que a gente tem é a imagem, que é captada por drone, que com elas acaba sendo o mais possível ver quais plantas que estão presentes na colheita, e também identificar alguns problemas, o que facilita, tipo, por exemplo, a descoberta de alguma praga. Pode passar. E o milho no hemisfério norte, em países como Estados Unidos e China, o cultivo, ele ocorre no primeiro semestre de cada ano, sempre que a concentração acaba sendo entre maio e entre abril e maio. Então, a colheita, ela ocorre no segundo semestre, sempre que a maior oferta dela vai ser de setembro até novembro. E também, o período de colheita no hemisfério norte, ele vai coincidir com o semeio de lavoura de milho no Brasil. Então, em alguns estados, como no Rio Grande do Sul, os produtores vão começar o seu trabalho já em agosto. Por fim, o milho no hemisfério sul, o cultivo, ele ocorre no segundo semestre, e a colheita das áreas de milho e verão no Brasil, ela começa entre janeiro, do ano seguinte, do cultivo. Então, ela pode se prolongar até o final do primeiro semestre. E a concentração da oferta de milho, geralmente, vai ocorrer entre março e abril no centro-sul, e no meio do ano, no norte e no nordeste. E a gente pode observar isso também em outros países do hemisfério sul, como na Argentina, que o trabalho de semeio do milho vai ocorrer no mesmo mês do cultivo do milho de verão no Brasil. Boa tarde, eu sou Gilmar Mendes, e eu falo sobre o balanço de oferta e demanda nacional do milho. Bom, o Brasil, ele é o terceiro maior produtor de milho do mundo, com incrementos de proatividade nas últimas safras de cerca de 5,7% ao ano. E, bom, a produção brasileira do milho, ela tem uma característica bastante peculiar, se comparado com os outros países produtores, coisa que nós cultivamos ele em três períodos diferentes. Ou seja, nós temos três safras, em um mesmo ano, que é a primeira safra, a safra de verão, a segunda safra, também conhecida como safrinha no inverno, e a mais nova, que é a terceira safra. E, bom, agora eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas três safras, a sua importância nesse cenário. Pode passar. Bom, a primeira safra. O cultivo do milho nessa primeira safra, ela é uma das culturas que mais emprega no sistema de rotação de culturas com a soja na safra de verão. Por ser um cultivo de crema mais quente, sua produção está vinculada às estações de primavera e verão. E, bom, o melhoramento genético, técnico e cultural, acabou possibilitando um crescimento vertiginoso na produtividade do milho nas últimas três décadas. Contudo, com o surgimento da soja RR, e a consequente alta busca por essa oleaginosa, acabou gerando uma competição entre as culturas por áreas de cultivos. o que acabou fazendo a soja campeã, tornando a principal cultura anual de verão cultivada em território brasileiro. E o impacto disso é que, segundo a Conab, nas últimas três décadas, a área nacional cultivada do milho da primeira safra passou de um aproximado de 11,5 milhões de hectares na safra de 1990 para um entorno de 4,2 milhões de hectares na safra de 2020, havendo uma redução aproximadamente de 63,5%. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a segunda safra, também conhecida como a safrinha, e ela corresponde ao cultivo realizado após a colheita dos cultivos da safra em condições de sequeiro. Inicialmente considerada uma atividade marginal de elevado risco e baixa tecnologia, esse cultivo era sinônimo de baixas produtividades. E isso explica, por exemplo, a adoção do termo safrinha, cujo esse nome remete a uma inferioridade produtiva em comparação aos cultivos da safra, da primeira safra. E, bom, a expansão e evolução do sistema safra e safrinha nos últimos anos, representado grandemente pelo cultivo secundal de soja e milho, demonstra que o termo safrinha já não representa o significado original, devido ao aumento significativo da área plantada e a produtividade do milho safrinha. E na produção brasileira, cada vez mais essa safra de inverno tem ganhado espaço, enquanto o cultivo de verão apresenta essa tendência de queda. Assim, o Brasil já conta com duas safras de milho há bastante tempo. Pode passar. E, por último, nós temos a terceira safra, a mais nova, dentre essas três safras do milho. E, bom, esse milho, a maior produção dele se encontra nos estados do Nordeste do Brasil, conhecido pela sigla Sealba, que são os estados Sergipe, Alagoas e Bahia, e atualmente também em Pernambuco e Roraima. A maior produção dessa safra se encontra na Bahia e no Sergipe, e mesmo que ainda represente uma quantidade de filmes assim, há uma perspectiva de crescimento de cerca de 3,7%. É isso. Olá, pessoal. Meu nome é Sabrina, e agora eu vou apresentar os principais canais de transações, tanto o interno quanto o externo. Pode passar. Aqui a gente tem o fluxograma do complexo milho, que é representado por seis elos, que ao longo dos slides vou explicar eles mais detalhadamente, mas temos aqui no primeiro elo, representado pela parte da pré-safra, onde marca os fornecedores de máquinas e equipamentos, pelos fornecedores de sementes, pela indústria de defensivos agrícolas, que são utilizados de forma eficiente e segura para controlar o surgimento e também a proliferação de pragas e doenças nas lavouras. E, por fim, a gente tem as indústrias de partilizantes, que estão diretamente ligadas às produtividades. Já aqui no segundo elo, a gente tem a produção primária, que é a produção propriamente dita do milho, sendo o primeiro elo, aquele de planejamento, essencial para a composição desse. Aqui no terceiro elo, a gente tem a parte de comercialização do milho, que pode ser realizada de diversas maneiras, algumas formas de pagamento, a gente tem o pagamento antecipado, que seria através de insumos, ou também pela CPR, que é a sédula do produtor rural, a negociação também pode correr diretamente com as indústrias processadoras, gerando alimento para a população brasileira, como farinha, fubá, canjica e milho. Aqui também na parte de comercialização, a gente tem a marzenagem, e também a participação do governo. O governo acaba realizando alguns históricos estratégicos da safra de milho, que visa proteger principalmente o agricultor de riscos que são provocados por imprevistos, imprevistos da atividade agrícola, como chuva, seca, geada. E a responsabilidade desse armazenamento no Brasil é da CONAB, que é a Agência Nacional de Abastecimento. Aqui a gente tem também o primeiro e o segundo processamento, não, o primeiro e o segundo processamento, que são apresentados pelo quarto e quinto elo, que a gente tem rações de animais domésticos, o pet food, que não passa para o segundo processamento, vai direto aos supermercados, direto para distribuição. Temos rações e farelos, que são para cultivo de carne bovina, dos animais suínos, bovinos e avenos. A gente também tem a moagem úmida, que vai para a indústria, e a moagem seca, que uma parte vai para a indústria, outra parte vai para a distribuição. Pode passar. Aqui a gente tem um resumo, falando um pouco da comercialização do milho. 21% da nossa produção é consumida no estabelecimento rural, tanto como consumo animal e humano, e 79% vai para o mercado consumidor, como fábrica de rações, as indústrias, e consumo in natura, que é aqueles produtos naturais, e para a exportação. E falando um pouco sobre os principais fatores do mercado nacional, o seu crescimento da produção do milho depende exclusivamente da indústria de ração animal, então, quanto essa indústria cresce, a produção de milho no Brasil vai crescer junto, e os aspectos logísticos são os que mais afetam as diferenças regionais de custo. Então, quanto mais longe a sua fazenda for de um porto, logicamente, ela vai ser mais cara, mas os preços no Brasil em questão logísticos são bem superior a um país desenvolvido que tem mais investimento nessa área. E também em relação a exportações, a partir dos anos 2000, devido ao aumento da feta nacional, houve uma geração de excedentes, que esse excedente iniciou a comercialização do Brasil de milho para o mercado externo. E isso acontece com mais força no segundo semestre, porque a segunda safra, que era conhecida popularmente como safrinha, mas hoje é uma safra completa, é a principal safra do ano no país. Pode passar. Por favor. Aqui a gente tem um percentual do consumo de milho brasileiro por segmento e ano safra, mais ou menos o consumo animal responsável por mais de 50% do consumo do milho produzido no país, principalmente nas aves de corte, que consomem quase 30%, e seguido pela suinocultura, as aves bovinocultura é um dos que menos consome milho. O consumo industrial representa em média 7% nos últimos anos, o consumo humano um pouco mais de 2%, e exportações está em média entre 25% a 30% por ano. Mas esse ano, por causa das grandes chuvas que está tendo, acabou diminuindo a nossa cidade de safra, então quase todo o milho produzido vai ficar no mercado interno. Pode passar. Aqui mostra um pouco da oferta municipal e a demanda no mercado interno, para a gente ter uma noção. A oferta municipal se concentra mais na região central, no oeste do Brasil e na região sul, no centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são os estados mais fortes, e no sul, o Paraná, o estado mais forte na produção de milho. E aqui na demanda no mercado interno, continua sendo nas regiões mais centrais do país, que são onde fica principalmente a produção de gado, de porco e de aves, como eu já disse anteriormente, é o principal destino do milho no país, e na região do sudeste, onde a demanda é um pouco menor, é onde se concentra a indústria, como eu falei no último slide, só consome 7% do nosso milho produzido. pode passar. E aqui tem uma forma mais pontual, mostrando onde se localiza as principais indústrias de aves, suínas, e os confinamentos, grande parte dos confinamentos se encontram na região do Paraná, na região do Mato Grosso, de Goiânia, de Goiás, desculpa, e é isso, aqui de uma maneira mais visual o slide anterior, pode passar. Falando um pouco sobre as empresas comercializadoras, a gente tem aqui as cooperativas, que são as organizações sociais de pessoas que desejam desempenhar uma atividade em comum, como se fosse uma empresa com vários donos, e cada um vai cooperando um pedacinho, e o principal objetivo da cooperativa é que o produtor acabe conseguindo um maior poder de negociação e também um poder maior de escoamento, de um volume maior desse produto, e aqui é literalmente onde a união faz a força. E as principais vantagens dessa prática de cooperativa é o escoamento de produção, onde o cooperado ele vende sua produção para a cooperativa de forma que não é necessário ele procurar um consumidor, e além disso tem um investimento e compra de insumos, porque na cooperativa ele é feito em quantidades maiores e para poder atender uma quantidade de maiores produtores eles conseguem, eles acabam conseguindo um desconto, né? Tem também assessoria especializada, é comum, né, as cooperativas ter especialistas nas áreas de interesse, e no caso das cooperativas na área de milho seriam os agrônomos e técnicos agrícolas que dão apoio ao produtor, né, e maior suporte na produção. E também temos aqui os direitos trabalhistas, a nossa lei ela já fornece alguns direitos ao produtor rural, mas quando eles participam de uma cooperativa esses direitos se expandem, então dois direitos que eles acabam conseguindo participando de uma cooperativa por exemplo é o INSS e o 13º pode passar. E falando sobre um pouco sobre os armazenamentos, seus principais benefícios é que eles melhoram a independência da área de grãos, né, o produtor não precisa vender naquele momento, ele pode guardar seus grãos para esperar uma melhor oportunidade, ele também tem uma redução de perdas que ocorre no grão, no campo e também tem uma preservação da qualidade do grão, né, então quanto mais classificado for o silo melhor a preservação e não melhora a qualidade do grão, ele apenas preserva a sua qualidade e faz sua vida útil ser maior. E falando um pouco sobre, rapidinho, sobre o tipo de armazenamento, a gente tem o silo levado em concreto que ele ocupa menos espaço, ele tem baixa irradiação de calor, ele é ideal para a conservação de grãos a longo prazo e os pontos negativos é que ele tem um elevado custo de instalação e manutenção e tem uma alta probabilidade de fragmentação dos grãos, né, porque fica muito alto e estreito, os grãos ficam muito apertados e acabam se quebrando. Pode passar. aqui tem os silos metálicos que ele tem uma maior flexibilidade ocupacional e também tem um menor custo de manutenção, mas os pontos negativos são a alta probabilidade de filtração de umidade ou vazamento de gases e também tem uma alta transmissão de calor que acaba diminuindo a vida útil dos grãos, pode passar. Aqui tem os armazenes que eles têm baixos custos, eles são ideais para os pequenos produtores, uma rapidez no armazenamento e uma capacidade de armazenar grandes volumes, mas os pontos negativos ele tem uma baixa mobilidade dos grãos, ele tem uma alta probabilidade de infiltração que ele foi feito de lonas e ele tem também um pequeno número de células, pode passar. A gente também tem os silos em bolsos que os pontos positivos aqui é a sua versatilidade, a rapidez na instalação de transporte, ele também tem o menor custo de implementação e manutenção e em relação aos seus pontos negativos, ele tem uma capacidade de armazenamento limitado, como a gente pode ver na qual ele é pequeno e em relação a, e também tem uma menor vida útil, né, precisa mais de manutenção, pode passar. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a capacidade de armazenamento de grãos no país, né, ao longo dos anos entre 1931 a mais ou menos 2000, o Brasil tinha uma capacidade de armazenagem maior que sua capacidade produtiva, mas a partir desse ano as coisas mudaram, a nossa produtividade aumentou muito, só que nossa capacidade de armazenamento não acompanhou isso, isso é muito ruim para o país, porque segundo a Organização Mundial da Agricultura, é o ideal que a capacidade de armazenamento de uma nação seja entre 20% ou 30% superior do que a sua capacidade produtiva. Pode passar. E aqui, né, a gente tem o 4, 5, mais detalhadamente, a gente insere aqui, né, a cadeia produtiva de carne, leite e ovos, a indústria de bebidas, a indústria de comércio, cosméticos e farmacêutico, e também, é, isso, ah, repeti, mas é isso, pode passar. Em relação às exportações, pode passar. Depois de a gente ter visto um pouco mais detalhadamente, né, cada um dos eros das cadeias de complexo milho, agora eu vou estar apresentando para vocês um panorama geral das exportações brasileiras, e os principais compradores de milho se concentram na área oriental do planeta, o Japão é o principal comprador de milho do Brasil, seguidamente pelo Irã, também temos aqui a Espanha, o Vietnã, o Egito, ao longo dos anos não muda muito, às vezes um vai comprando um pouco menos, mas a ideia de país sempre é a mesma, pode passar. E aqui mostra uma ideia mais visual, né, de onde é o destino do nosso milho, e mostrando aqui, né, a Ásia e o Oriente Médio são os principais destinos, mas temos aqui também em destaque um México, que é um grande comprador de milho brasileiro, pode passar. E aqui, né, a gente tem as exportações de milho por estado, eu não achei um gráfico que ilustre dessa forma, mas hoje em dia está basicamente a mesma coisa, talvez mude pequenos detalhes nos volumes, mas os principais estados, né, dão nesse destaque na exportação do milho, é o mesmo, o Mato Grosso do Sul é o país que mais exporta milho, segundamente pelo Mato Grosso do Sul, e depois a gente tem aqui o Paraná, pode passar, e aqui tem o volume exportado por porto, Santos é o porto que mais exporta, mas devido aos altos custos logísticos, está tendo maior investimento nos portos do Arco Norte, né, que ficam, é localizado na região norte e nordeste do país, e é esperado que nos próximos anos eles tenham mais destaque na exportação de grãos no país. Pode passar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o José Reis e agora eu vou falar um pouco sobre a oferta e demanda mundial do milho, quais são os seus principais consumidores e ofertantes, né, dessa cultura. Então, pelos Estados Unidos, ele corresponde ao maior produtor mundial, são aproximadamente 37 milhões de hectares, cerca de 37,4% da produção mundial do grão. Em comparação com o Brasil, os Estados Unidos, em média, eles fazem 175 sacas por hectare, isso na safra 2019 e 2020, né, e comparando com o Brasil, em média, nesse mesmo período, ele ficou com 92 sacas, então, uma diferença muito grande entre os dois países. Além de ser o maior produtor do milho, ele também é o maior demandante, é por conta da demanda de ração animal, né, que eles precisam. E o grão é muito utilizado para a produção de ração animal, são aproximadamente 120 milhões de toneladas. E o milho, ele já está muito fundo na história dos Estados Unidos, porque antes mesmo dos europeus chegarem no país, né, os norte-americanos, né, os nativos, eles já plantavam a cultura do milho, então, é algo muito forte na história deles. falando um pouco agora sobre a importância do Corn Belt, né, uma das principais regiões produtoras de milho do mundo é que possui a maior produtividade do mundo, né, do globo. São aproximadamente 50 milhões de hectares, 75% da área é destinada para a produção de milho e soja. A região, eu apresento uma alta produtividade, porque o solo e o clima, eles são cruciais para a alta produção na região, é possuindo neve que ajuda no combate de pragas, né, um exemplo, já que aqui no Brasil algumas pragas elas podem utilizar o chamado corredor verde, que é saindo de uma região para outra para sobreviver algumas alterações do clima. E como eu disse anteriormente, ali está uma comparação entre os Estados Unidos e nós aqui do Brasil, e é bem grande a diferença, é quase o dobro, né. Eles possuem um sistema produtivo mais sustentável, que eles fazem o manejo de nutrientes e conservação do solo e, por isso, movimentando diversos programas para redução dos impactos ambientais, né, eles aplicam uma alta tecnologia para manter alta produtividade na região. Isso, como eu disse anteriormente, é muito forte, tendo alguns campeonatos, alguns prêmios para o fazendeiro que atingir a maior produtividade no país, fazendo esse manejo, né, de nutrientes e do solo. Por fim, uma das partes importantes também do Corn Belt, são as inovações que ele traz, é por conta da fama da região, ela recebe grandes investimentos para que haja maiores inovações, né, trazendo maiores tecnologias. Falando um pouco sobre agora a China, ela é a segunda maior produtora de milho mundial, ela tem aproximadamente 20,7% da produção mundial e, assim como os Estados Unidos, pelo mesmo motivo, eles demandam grandes quantidades do grão e há uma expectativa de aumento na produção de 4,3% na safra 2020-2021. E os Estados Unidos e a China juntos, eles consomem aproximadamente cerca de 50% da produção mundial e a China vai demandar muito mais milho nos próximos anos por conta de uma recuperação que eles tiveram do rebanho de suínos, que estava com uma doença, mas agora eles conseguiram de volta. Aqui tem um gráfico que eu trouxe sobre os principais produtores de milho, aqui, como eu dito anteriormente, os Estados Unidos e a China são os principais produtores, mas gostaria de chamar a atenção da Ucrânia, que ela é pouco falada, pouco mencionada, mas ela está tendo um crescimento muito grande na sua produção. É tanto por conta da aplicação de novas tecnologias quanto pelo seu solo, o terra negra, como ele é chamado. Falando aqui sobre a exportação, temos os Estados Unidos, Brasil, Argentina e falando da Ucrânia. Como eu disse anteriormente, ela obteve um crescimento muito grande na sua produção, ali está dito que foram superior a 500% em menos de duas décadas, então ele não pode ser mais ignorado. E isso, como dito anteriormente, também é pelo motivo da aplicação de novas tecnologias juntamente com o trabalho de novos profissionais capacitados. na área. Aqui a Ucrânia eu trouxe um gráfico da produtividade do milho, a média e a real produtividade alcançada. A gente consegue ver que ela está em ascensão e isso provavelmente não vai mudar. A Ucrânia vai continuar aumentando sua produção, sua produtividade, podendo até alcançar alguns outros países que estão no topo da tabela. Falando agora um pouco sobre as importações, nós temos o México, a União Europeia, a China e os Estados Unidos, eles que demandam uma grande quantidade do grão, como dito anteriormente, para a produção de ração. E segundo as projeções da USDA, em 2018, para a próxima década, em 2027, 2028, o México vai se tornar o maior comprador de milho do planeta. Isso pelo aumento de rebanhos no país também. Olá a todos, eu sou o Rubem, eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de formação de preços do milho. Ao se discutir como que os preços do milho são determinados, é imprescindível que nós falhemos sobre os contratos futuros. Tendo em vista que o preço do milho, o preço da saca, oscila muito, é muito importante que o produtor se proteja dessas oscilações abruptas. E nesse sentido entram os contratos futuros, que são ferramentas que permitem com que o produtor trave o preço de uma safra que ele ainda vai colher, uma safra que vai ser vendida no futuro, ele trava o preço atualmente de uma safra que será vendida só lá no futuro. Os contratos futuros do milho são negociados nos mercados futuros, nos Estados Unidos nós temos a Chicago, Board of Trade, a CBOT, que é do grupo CMI, e no Brasil nós temos a Bolsa de Mercadorias e Futuras da BMF, que é do grupo B3. É importante destacar ainda que não só o preço da saca de milho pode ser travado, preço de outros commodities como milho, como soja, etanol, também podem ser travados, câmbio, dólar, euro, iene, muitas outras moedas estrangeiras podem ter seu preço travado, e além disso, taxa CEDIC, taxa de inflação também podem ser travadas por meio de contratos futuros. Pode passar. Então, nós podemos identificar duas funções nos contratos futuros. A primeira, como já foi comentado, é a proteção do produtor contra variações abruptas no preço, contra uma queda no preço. Quando o produtor realiza isso, nós falamos que ele está realizando uma operação de hedge, e também nós temos a especulação como uma segunda função, como uma segunda possibilidade que os contratos futuros oferecem. Funciona de uma maneira muito semelhante ao mercado de ações, em que a máxima é comprar na baixa e vender na alta. Existem algumas diferenças importantes, mas só para nós entendermos aqui, lembra muito o mercado de ações. E agora, falando sobre os componentes de um contrato futuro de milho, nós temos que o tamanho do contrato é de 450 sacas de 60 quilos, ou 27 toneladas de milho, todos os contratos padronizados negociam apenas isso, essa quantidade. A cotação, ela é dada em reais por saca de 60 quilos. O volume do contrato, nós conseguimos calcular multiplicando a última cotação por 450, que é o tamanho do contrato. A variação mínima diária é de um centavo. O vencimento se dá em todo dia 15 dos meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. E cada mês, ele é representado por uma letra, a qual está lá no código do contrato futuro, que vai ser negociado. A liquidação, ela pode ser tanto física ou financeira. A liquidação se dá no dia do vencimento do contrato, e ela é física quando o comprador do contrato opta por receber a produção em sacas de milho, e ela é financeira quando a liquidação se dá apenas pelo ajuste ali pela valorização e desvalorização do preço. E também nós temos a liquidez do contrato, que é muito importante. Por exemplo, na Cibot, nós temos uma elevada liquidez. Já na BMF Bovespa, a liquidez do mercado como um todo é um pouco inferior devido ao destaque, à proeminência dos Estados Unidos dentro do mercado de milho. Pode passar. nós podemos identificar todos esses elementos aqui nessa cotação que foi retirada da B3, ela é bem atual. A cotação nesse dia estava em R$89,90 por uma saca de 60 quilos. O contrato futuro era o CCMN 2021, com vencimento em julho de 2021 agora. O volume desse contrato nós conseguimos calcular multiplicando 450 sacas de 60 quilos pela última cotação em R$89,90 resultando em R$40.455. O que esse número significa? Significa que, por exemplo, se um especulador, um investidor, fosse comprar esse contrato, ele teria que desembolsar R$40.455 ou operar de forma alavancada, que é uma outra possibilidade que os contratos futuros oferecem, porém, que inclui alguns riscos. Finalmente, nós podemos estabelecer uma diferença muito importante em relação ao mercado de ações. No mercado de contratos futuros, o preço do contrato futuro segue muito de perto, segue com uma fidelidade, é muito fidedigno ao preço do milho físico, do que está sendo negociado em outros mercados na realidade. E isso é muito diferente quando a gente vai para o mercado de ações, em que, às vezes, o preço da ação não necessariamente reflete o lucro da empresa, o valor da empresa. Pode passar. E, para isso ficar mais claro, nós trouxemos um exemplo de hedging. Vamos imaginar um produtor rural de milho que tem uma produção de 9 mil sacas. E ele, visando a se proteger das oscilações, visando a se proteger da baixa de preço, ele vai vender a sua produção através dos contratos futuros. Como ele tem 9 mil sacas, ele vai precisar vender isso em 20 contratos futuros. 9 mil sacas dividido por 450, que é o tamanho de um contrato. Então, ele precisa vender 20 contratos. Ele fixou o preço em 102 reais a saca, que é o preço atualmente. E esse contrato, ele vai vencer no dia 15 de julho de 2020. Em julho de 2020, nesse exemplo hipotético, o preço estaria em 98 reais a saca. Então, o preço teve uma queda de 4 reais. E como que nós vamos calcular a receita que o produtor de milho obteve? Nós podemos calcular através de 102, a última cotação, menos 98, que é a cotação atual, O 102 é a cotação antiga, 4 reais, essa conta resulta, vezes 450, tamanho do contrato, vezes 20, número de contratos que ele vendeu, resultando em 36 mil reais. Então, nós podemos concluir que a receita que esse produtor vai receber consiste em 9 mil sacas, vezes 98, que é o preço da cotação em julho, mais os ajustes líquidos. E é essa ferramenta dos ajustes líquidos especificamente que dá todo esse caráter de proteção que o Hedging oferece. essa receita resultou em 918 mil reais. Pode passar. Agora, nós vamos estabelecer algumas diferenças entre a Bolsa de Chicago e a BMF B3. Na Bolsa de Chicago, o vencimento se dá no dia útil anterior, dia 15, aqui na BMF se dá no dia 15, lá a liquidação era predominante física, a maioria dos contratos eram fechados com liquidação física e a liquidez, como já foi ressaltado, na CIMI é bem maior do que no mercado brasileiro. Aqui no Brasil, ao contrário, lá nos Estados Unidos, a liquidação financeira é muito mais recorrente. E foi constatado através do livro disponibilizado pelo professor Panorama da Agricultura Brasileira, que os preços no mercado brasileiro apresentam a mesma tendência do mercado americano. Pode passar. Finalmente, foi constatado que há uma relação de causalidade muito forte entre o preço para a região de Campinas e Paranaguá, no Paraná, e também que os preços da BMF, como já era esperado, causam o preço de todas as outras regiões produtoras de milho no Brasil. Pode passar. E é isso, a equipe agradece muito pela atenção. Obrigado. e aí Obrigado.